Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é o Sedum Craigi ou Graptopetalon Craigi Que é esse daqui que está aqui nesse vaso Ele estava bem mais cheio, mas como eu já tinha dito a vocês Ela estava bem bonita, mas aí deu um ataque de coxonilha Eu quase perdi essa planta, mas acabei salvando e agora ela está toda recuperada Está com brotações novas Como vocês podem ver, está bem bonitinha mesmo Todas as ponteiras estão com folhinhas, todas novas e renovadas Então vamos falar um pouquinho sobre ele pessoal Ele é originário do México Essa suculenta de folhas carnudas e de uma tonalidade linda de rosa azulado Deve ser cultivada a pleno sol Já cultivada a meia sombra, fica com um tom esverdeado e estiolada Comprometendo assim a sua beleza Ela fica linda tanto no chão do jardim, quanto em vasos normais ou suspensos No verão regue quando o solo estiver totalmente seco No inverno molhe uma vez ao mês ou quando você observar que as folhas estão enrugando Com ela é melhor pender para o mais seco do que para o mais molhado Evitando assim a podridão da planta As suas flores são pequenas, bem mimosas De um tom que pode variar do branco ao amarelo pálido Depois da floração geralmente aparecerão bagas Dentro delas existirão sementes que você poderá plantar posteriormente Sua propagação ocorre por sementes, folhas e mudas laterais Como também pelo corte das rosetas O sucesso da propagação acontecerá se você fizer isso na primavera e verão Para o Sedum Kraigi utilize o substrato clássico para suculentas Que no caso são a mistura de terra, vermiculita ou isopor ralado e humus de minhoca Sempre com as mesmas medidas Eu estou abolindo aqui pessoal a areia Porque a areia geralmente transmite as nossas plantinhas Aos nematóides Então eu até tenho que fazer um novo vídeo desse substrato para passar para vocês Se você quiser fazer adubação Você pode utilizar um adubo NPK 101010 Ou até mesmo adubos naturais Como as cascas de ovos trituradas Borra de café sem açúcar Já que o açúcar faz com que apareça doenças fúngicas Como também o aparecimento de insetos Que farão mal para suas plantas Você pode também usar a torta de mamona Mas lembrando que ela é tóxica Tanto para crianças ou animais Por isso que geralmente algumas pessoas preferem a torta de algodão E a farinha de osso Como também a casca de banana Que pode ser picada e colocada junto ao substrato Então pessoal É muito lindo esse Sedum Kraigi Eu fiquei muito triste quando ele estava infestado De coxonilhas Porque ele estava muito mais bonito do que isso Mas agora mesmo assim eu já estou feliz Porque todas as ponteiras aqui dessa planta Já estão renovadas Já estão se desenvolvendo normalmente Sem nenhuma praga E sendo que eu tratei as coxonilhas pessoal Com aquela solução de uma colher de sobremesa de detergente neutro Para um litro de água Aí eu borrifava todos os dias no final da tarde Deixava uns 5 minutinhos E depois enxaguava bem com água Porque se você deixar Acaba queimando toda a sua planta E agora ela está super bem Como vocês podem ver Não tem nenhuma praga As folhinhas estão bem novinhas E bem bonitas Está vendo? Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau